Na tela do VQV nos encontramos aqui em mais uma etapa concluída das obras de macrodrenagem aqui no município de Lauro de Freitas e o secretário da saúde Augusto César acompanhando. Secretário, bom dia. Bom dia Alessandro, bom dia para os espectadores do VQV. Estamos aqui acompanhando mais uma obra do governo do estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas para atender a preocupação que é sempre pertinente tanto do governador como da prefeita Mãe Magramasco com relação às enchentes na nossa cidade. Aqui é mais um equipamento público que está sendo colocado à disposição da população, mas também para no período de chuva esse equipamento está aqui recebendo essas águas. Ou seja, quando as pessoas na moradia que tinham que encher suas casas não tinham nenhuma condição de acondicionar essa água do índice polvo biométrico bem maior que toda vez nós recebemos ao longo do ano. Então o que acontece? É mais um equipamento, hoje já é o terceiro que o governador inaugura na nossa cidade, dentre outros que também estão vindo para a nossa cidade. E traz qualidade de vida para a população, para os moradores, né secretário? Com certeza, olha aí, quadra, polo esportivo, uma pracinha. Então os moradores aqui da região do Jardim Tropical, o Jardim Talismã que é do outro lado, do Parque São Paulo, do Jardim Taubaté, podem vir aqui e usufruir desse equipamento público para fazer o seu lazer, também sua atividade física. As pessoas podem ocupar o que é dela. A saúde? Saúde, com certeza, saúde. Está tudo vinculado à saúde. Fazer exercício físico também faz com que as pessoas tenham uma boa saúde. Secretário Augusto César, vocês que estão em casa estão acompanhando. Secretário, como está a situação hoje da vacinação contra a Covid-19 aqui no município do Olho de Freitas e quais as expectativas? Infelizmente, eu tenho que dar a notícia de que nós suspendemos no dia de ontem e também no dia de hoje a primeira dose por falta de vacina. O Ministério da Saúde não mandou vacina, então a gente está suspenso a primeira dose. Mas logo mais à tarde estaremos recebendo uma quantidade bem menor do que o público que precisa, que é da Coronavac, para aplicar a nossa segunda dose. E, se possível, for aguardar a Pfizer, porque a Pfizer encaminhou aí um direcionamento de que nós podemos receber também a primeira dose, graças a Deus, dessa Pfizer. Por conta de quê? Do trabalho que nós estamos fazendo na nossa cidade, que é, chegou vacina, a gente vacina. Semana foi a semana comemorativa, dia da enfermagem. Um momento de agradecer esses guerreiros que vêm imunizando a população. Não é isso, secretário? É, eu fico agradecido. Eu tenho dito, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Deus me colocou nessa missão de estar à frente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e do município de Lauro de Freitas. Por que eu falei Estado da Bahia e município de Lauro de Freitas? Porque é uma transversalidade. O Estado está fomentando com vacina, o Ministério da Saúde também. Tenho que falar do Ministério da Saúde que, até com atraso, mas é quem manda as vacinas para a gente. Então, essa missão foi Deus que me deu. Estou aqui representando a saúde do nosso país, através do município de Lauro de Freitas, mesmo fazendo o melhor que eu posso dar de mim. Dormindo pouco e acordando sempre cedo, durmo tarde, acordo cedo, para atender a nossa população. Tenho sempre dito para as pessoas que esperam de mim o melhor e isso vão ter. Empenho não vai faltar, porque nós precisamos, nessa missão de imunizar a nossa população de Lauro de Freitas, fazer o melhor. E estamos fazendo. Por isso, somos uma das cidades de destaque na Bahia e no Brasil.